Maputo, 19 de junho de 2019, Lusa, a Fundação para a Conservação da Biodiversidade, BioFundi, instituição que financia a biodiversidade em Moçambique, anunciou hoje que prevê desembolsar 2 milhões de dólares, 1,8 milhões de euros para apoiar a conservação e biodiversidade no país em 2019. Este ano temos uma meta de desembolsar 2 milhões de dólares, 1,8 milhões de euros, disse a diretora de programas da BioFundi, Alexandra Jorge. O valor a desembolsar é semelhante ao do ano de 2018, em que apoiou mais de metade dos parques e reservas de Moçambique. A BioFundi atribuiu em 2018 valor para 9 parques e reservas moçambicanos. Queremos reforçar a ideia de que a BioFundi é um pilar importante no desenvolvimento sustentável de Moçambique, disse Alexandra Jorge. A Fundação destaca novos projetos como o Moçambique 2, com financiamento do Banco Mundial, com destaque para a implementação do Programa de Liderança para a Conservação. Este momento é muito importante para nós, pois é possível fazer uma análise e avaliação do nosso trabalho, o nível de execução das nossas atividades, além de trocarmos ideias sobre o caminho que queremos seguir, acrescentou a diretora executiva. A BioFundi é um fundo ambiental, uma instituição não lucrativa e de direito privado que mobiliza, aplica e gere recursos financeiros em benefício exclusivo da conservação da biodiversidade em Moçambique, RIZR, VM, LUSATFIN. Moçambique, RIZR, VM, LUSATFIN. Moçambique, RIZR, VM.